Não vos demovais da vossa mente com facilidade, não vos perturbeis, supondo tenha chegado o dia do Senhor, a tribulação, é isso que ele está falando aqui, ninguém de nenhum modo, ele citou três modos pelos quais eles poderiam ser enganados, não importa qual seja a forma, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, isto, não é aquilo, algumas pessoas leem esse texto, e eu fico impressionado com a interpretação de texto dessas pessoas, eu não sei se é analfabetismo funcional, maldade ou ignorância, mas as pessoas leem esse texto e dizem, está vendo aí, Paulo está dizendo no versículo 3, que isto, a nossa reunião com o Senhor Jesus, o arrebatamento não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, Paulo não disse isso, para começo de conversa, ele não disse isso, porque o arrebatamento, que é mencionado por Paulo aqui, no cabeçalho do assunto que ele vai passar a falar, lá no versículo 1, não está perto do versículo 3, ele não disse, porque aquilo que está no versículo 1, ele não disse isso, ele disse, porque isto que está perto do versículo 3, ele está fazendo referência ao final do versículo 2, ele não está falando daquilo, do versículo 1, ele está falando disto, do final do versículo 2, quantos entenderam? Em outras palavras, ele não está falando no verso 3, do arrebatamento mencionado no cabeçalho do assunto, lá no versículo 1, ele está falando da tribulação, mencionada no final do versículo 2, que é referenciada por ele, com a expressão, o dia do Senhor, como se faz ao longo de toda a Bíblia, para quem tem dúvidas de que a expressão, o dia do Senhor é de fato usada, para se referir ao período tribulacional, eu vou ousar ler para vocês alguns textos, eu sei que a hora está avançada, mas o pregador sou eu, faço o que eu quiser nesse momento, brincadeira, mas deixa eu ler aqui para vocês, alguns versículos sobre o dia do Senhor, Joel capítulo 1, versículo 15, ah, que dia, porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso, o dia do Senhor vem como assolação da parte do Todo-Poderoso, capítulo 2 de Joel, versículos 1 e 2, tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo, dia de escuridade, de densas trevas, dia de nuvens e dia de negridão, Joel capítulo 2, versículos 30 e 31, mostrarei prodígios do céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Amóis capítulo 5, do versículo 18 ao 20, ai de vós, que desejais o dia do Senhor, porquê desejais o dia do Senhor? É dia de trevas, não é dia de luz, como se um homem fugisse de diante de um leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se ele entrando em casa, encostando a mão na parede, fosse picado por uma cobra, é muita criatividade, aí ele diz, não será pois o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa a escuridão sem nenhuma claridade? Sofonias capítulo 1, versículos 14 e 15, está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa, atenção, o dia do Senhor é amargo, nele clama até o homem poderoso, aquele dia é dia de indignação, é dia de angústia, é dia de alvoroço, é dia de desolação, dia de escuridade, dia de negrume, dia de nuvens e de desastrevas… Uau, está bom, já entendi, esse é o dia do Senhor, depois Isaías capítulo 13, do versículo 6 ao 13, olha o que ele diz aqui, ui vai, uau, você já ouviu isso na Bíblia? Ui vai, uuuu, ele está falando sobre coisas que saem do âmago da pessoa, é um grito, um desespero visceral, é esse o sentido, esse gemido profundo, pode ser, ui vai, ui vai, porque ele está falando sobre algo pavoroso, ele diz, ui vai, pois está perto o dia do Senhor, vem do Todo-Poderoso como a solação, pelo que todos os braços se tornarão frouxos, e o coração de todos os homens se derreterá, assombrar-se-ão, apoderar-se-ão deles, dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente, olharão atônitos uns para os outros, e seu rosto será, ou se tornará como um rosto flamejante, eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira, ardente furor, para converter a terra em assolação, e dela destruir os pecadores, porque as estrelas e constelações dos céus, não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, a lua não fará resbandecer a sua luz, castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade, farei cessar a arrogância dos atrevidos, abaterei a soberba dos violentos, farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de ofir, para você ver o tanto de gente que vai morrer, para Deus dizer isso, que vai ter pouca gente na terra, vai restar pouca gente, aí Ele diz, portanto farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos exércitos, e por causa do dia do seu ardente furor, se você tem o mínimo de conhecimento bíblico, dos aspectos punitivos do dia do Senhor, você vai entender o porquê da perturbação dos irmãos que estavam sendo influenciados a pensar, que o dia do Senhor estaria começando e o arrebatamento não tinha acontecido, porque Paulo tinha prometido um arrebatamento pré-tribulacional, mas agora, pelo que estavam interpretando alguns pós-tribulacionistas da época, parece que a tribulação começou, só por causa das perseguições, como se viver neste mundo onde Satanás é Deus, fosse uma coisa fácil, a Bíblia não promete uma vida fácil, não promete ao crente ficar deitado em peço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo, há perseguições, há aflições, mas essas tribulações são os problemas da vida, não tem nada a ver com a tribulação escatológica, é uma coisa totalmente diferente, então Paulo está corrigindo o erro e explicando que não é o dia do Senhor, e ele diz a razão, porquê não é? Claro, ele faz referência ao que já tinha sido ensinado sobre isso, mas observe que ele diz, não vos engane, porque isto, não aquilo que está no versículo 1, mas isto, o dia do Senhor, a tribulação, não é outra coisa, isto, que está perto do versículo 3, o finalzinho do versículo 2, o dia do Senhor, a tribulação, isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, todo mundo entendeu?